. 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 Baixo do E. Baixo do E. Baixo do E. Isso aí agora. Agora. Tem muita pressão. Tem que passar aí. Dois pés para frente. Isso aí agora. Vai puxar as duas pernas e passar por cima dos dois lados. Puxa aqui na igreja. Vai. Puxa e dá um passinho. Isso. Puxa, dá um passo aqui. Vai insistir em posição. Duas. Duas. As duas. Amassando. Fiquei amassado ali. Vai bater para fora. Tem lixão, tem lixão. Tchau. 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 Tchau.